Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aula sobre um assunto sobre uma possível Lost Mídia no canal do Lucas Archives. Olha que eu estou falando o que eu acho antes de começar o assunto. Já se inscreva no canal e deixe o like e bora começar o trecho que irei mostrar. Pertence ao canal Lucas Archives, os créditos para ele. Ele fez uma gravação da Globo que eu infelizmente não sei a data e o ano o desenho do Pato Donald do episódio Esquilo Voador. Mas é aí que coisa fica interessante, porque antes do vídeo relacionado começar aparece um pequeno trecho de Tom e Jerry de um episódio da Shulk e Jonas que pode ser uma Lost Mídia. O nome do episódio é chance para Ron Ronan Roveja. E para você que não sabe a dublagem da BKS está perdida, ou seja, a gravação do episódio do SBT está perdida, ou seja, sem chances de achar ou será que dá. O BKS está perdida, ou seja, sem chances de achar ou será que dá. O BKS está perdida, ou seja, sem chances de achar ou será que dá. Obrigado.